Música Motoristas e moradores que transitam pela rua Pedro Alva de Escabral no bairro Agualimpa em Volta Redonda reclamam da situação precária do asfalto que cedeu há mais de um mês e vem trazendo transtornos à população. Com as chuvas nos últimos dias, a situação piorou. Várias reclamações foram feitas ao setor responsável da Prefeitura, mas até o momento o problema persiste. A preocupação é de um acidente grave possa ocorrer. Na rua Boa Vista, descendo o Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho, o problema não é diferente. As ruas estão em situação precária. Chegou o Superboliche! Você pode ganhar até 500 mil reais. É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte e se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha. Compre já o seu Superboliche e faça o SuperStrike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?